Hum, ô louco meu! Falção foi demitido da TV Globo após 32 anos comandando o Domingão do Falção. Muita gente ficou chocado, chocadas. Como assim? Que história é essa? Eu vou te contar tudo nesse vídeo e ainda vou te contar quem são os favoritos para disputar o lugar do Falção na TV Globo. Então curte, comenta, compartilha. Vamos falar sobre a demissão do Falção. Plot social, começando! Oi galera, e aí? Tudo bom? Muita gente foi pega de surpresa no Brasil quando essa semana a TV Globo anunciou o desligamento de Falso Silva do Plim Plim. Pois é, Falção iniciou sua carreira lá na Rádio Gazeta em São Paulo, depois passou pela Panty, pela Record, em 1989. Há mais de 30 anos ele chegou na Globo. Pois é, de lá para cá foram muitos sucessos de disputa na audiência com o Gugu Liberato na década de 90 e início dos anos 2000, mas nos últimos anos, Falção estava consolidado na liderança. Muita gente diz que ajudada pelo futebol que sempre entrega ao Domingão do Falção a primeira posição na audiência. E agora? Bom, Falso Silva não declarou nada por enquanto sobre esse desligamento. Muita gente já achava, já comentava anos atrás, desde 2019, que ele queria se aposentar, queria deixar a TV Globo. E o que era somente um buchicho se tornou realidade. A Globo anunciou que Falção está deixando o Plim Plim e muita gente quer saber qual o futuro do Falção e quem vai substituir Falção. Bom, há quem acredite que Falção irá retornar à Band, irá tentar fazer um programa ou no sábado à noite ou no domingo. Há quem acredite que recebendo 5 milhões de reais por mês durante muitos anos da TV Globo, Falção irá se aposentar. Bom, o futuro de Falção ainda é incerto. O que muita gente já cogita é quem vai substituir Falção nos domingos da TV Globo. Será que a Globo vai colocar reality show? Será que a Globo vai se arriscar em filmes? Ou será que a Globo vai colocar um substituto, alguém à altura? Bom, eu trouxe 3 favoritos, exatamente. 3 favoritos que são mais cotados. Então vamos começar. Olha só, a gente começa por uma figura que é a cara da TV Globo. Tiago Leifert. É cria da casa, estreou em 2004, passou por programas como BBB, The Voice, Criança Esperança 01. Há quem acredite que Tiago Leifert nasceu para substituir Falção, já que ele é filho de um diretor da Globo, estreou lá nos anos 2000 e até hoje está brilhando. Cada vez mais uma pessoa super discreta. Ivete Sangalo, segundo a imprensa, já foi até contactada pela Globo para saber se ela gostaria de substituir o Falção. Ela já fez novela na TV Globo e também já apresentou um programa de super sucesso. Muita gente acredita que Ivete, sim, pode ser uma substituta para Falção. Mas e a carreira dela como cantora? Será que ela vai desistir? Será que ela vai perder de fazer shows aos domingos? Sim ou não? Bom, Xuxa Meneghel é talvez o nome mais forte. Porém, Xuxa disse que vai se aposentar em 2022 e morar na Itália. Há quem diga que essa história é somente uma conversa, já que ela não gostaria de chatear o Falção, sabendo que ela saiu da Record, especialmente para ir para a Globo apresentar esse programa. E aí, em quem você aposta suas fichas? Há quem diga que pode ser Rodrigo Faro da Record, há quem diga que pode ser Eliana do SBT e Márcio Garcia também. Porém, esses três nomes, Thiago Leifer, Ivete Sangalo e Xuxa, serão os nomes mais fortes cotados para substituir o Falção na TV Globo. Luciano Huck já decidiu que vai, sim, se candidatar à presidência da República, então não será o substituto do Falção. E aí, em quem você aposta suas fichas? Será que você queria uma sessão de desenho no domingo? Uma sessão de filmes? Um reality show BBB no domingo da Globo? Bom, há quem diga que a Globo pode simplesmente ter uma carta na manga. Já demitiu o Falção pensando no futuro. Mas agora é sua vez. Quem deve substituir o Falção? Ou o que deve substituir o Domingão do Falção na Globo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recadão, bloco social. Um beijão, um beijaço. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Tchau, tchau.